Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Você meteu o pé tão decidida Fiquei com ti na brisa mó suave Bate a bad, corre pras amigas Mas quando você quer ligue na minha porta Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Me mandou embora da tua vida Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Vem sentando, vem sentando, vem sentando, sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Vai senta, vai senta, ou senta pra matar a saudade Vai senta, vai senta, foi do jeitinho que tu sabe Vai senta, vai senta, ou senta pra matar a saudade Oi senta, senta, vai Vai senta, vai senta, ou senta pra matar a saudade Vai senta, vai senta, foi do jeitinho que tu sabe Vai senta, vai senta, ou senta pra matar a saudade JP, quequê, quevinho, quevinho, JP, quequê Não preciso nem falar, né? Tá bom, vou falar Isso é intimaker, viu? Sentando, 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 vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Explodiu, bebê Desentoquei da tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de Marte Parte o bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida, atira a dente Ei, tô na garupa, mochilinha, mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Saiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi num baile, de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O lelê conduz o bicho, brother, fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção, então É bailão, bailão, é bailão, bailão O lelê conduz o bicho, brother, fatia com a mão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção, então Desentocida, tag preta, dois escape Meu robozão é pique, inovação de marque Partiu bailão, não tem jeito, eu vou sem cap Moro na norte, na leste, que fica o baile Trinta minutos, cinco ou quinze, reparte Passei um vulto e fui sentida a tiradente Ei, ô na garupa, o mochilinho é a mesma fita Eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia Chegando lá de lê, posta aquela fotinha Em cima do foguete, esconde a água colorida Caiu na rede, é comentário com suas tias Eu te vi num baile, de tag sem camisa É bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia camão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Então é bailão, bailão, é bailão, bailão O Lelê conduz o bicho, o brother fatia camão É bailão, bailão, é bailão, bailão Só pra não perder o instinto, meu caninho faz canção Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Nas redes sociais Com umas menina alequina Que tudo meu cabisbilho tá Hum, a lua É que num belo dia eu absterrela e pulo aquela troca de olhar Ah, isso tudo só pra confirmar Ah, ah, que ela sempre me cobiçava Ah, ah, isso na minha cara hoje veio julgar Ah, 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 ah E já vou avisar, eu não quero me relacionar, é só o fim te ralar Brota, vem aqui, que beijo não pode, tá bom não, tá senta com o dom E já vou avisar, eu não quero me relacionar, é só o fim te ralar Nas redes sociais, tem umas meninas, alequina, que todo meu cabisvilho É que no belo dia eu absterrela e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar, que ela sempre me cobrou essa voz Isso na minha cara hoje vem me julgando, aí agora eu vou Brota, vem aqui, que beijo não pode, tá bom não, tá senta com o dom E já vou avisar, eu não quero me relacionar, é só o fim te ralar Brota, vem aqui, que beijo não pode, tá bom não, tá senta com o dom E já vou avisar, eu não quero me relacionar, é só o fim te ralar Brota, vem aqui, que beijo não pode, tá bom não, tá senta com o dom E já vou avisar, eu não quero me relacionar, é só o fim te ralar Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera, meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau se não vai largar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando, mas meu pau não vai abandonar Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera, meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar Vem sentando, rebolando, vem sentando, rebolando Vem sentando, rebolando, vem sentando, rebolando Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Desce e desce, logo sobe e sobe O VIT LJ tá paixona e é só logo Desce e desce, logo sobe e sobe O VIT LJ tá paixona e é só logo Desce e desce, logo sobe e sobe E pro DBS tá paixona e é só logo Já deixo o bigode infininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Desce e desce, logo sobe e sobe E com o DBS tá paixona e é só logo Desce e desce, logo sobe e sobe O VIT LJ tá paixona e é só logo Já deixo o bigode infininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? E desce e desce, logo sobe e sobe E com o DBS tá paixona e é só logo Desce e desce, logo sobe e sobe O VIT LJ tá paixona e é só logo E desce e desce, logo sobe e sobe E com o DBS tá paixona e é só logo Já deixo o bigode infininho, anda aquele surfistão Só pro bailão Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Desce e desce, logo sobe e sobe O VIT LJ tá paixona e é só logo Desce e desce, logo sobe e sobe E com o DBS tá paixona e é só logo Mozão, eu te dei mó atenção Você preferiu bailão Então tá tranquilo, agora vê se tu não chora então Vou partir pro meu peão, já liguei meu foguetão Ser solteiro é meu lema, meu ditado agora e tchau Tchau pra quem namora Tô caindo fora Não tô querendo mais me relacionar e tchau Tchau pra quem namora Já deu sua hora Vai 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 Tchau pra quem namora Me liga Vai vai todo parte Me liga Vai vai todo parte Me liga Mozão, eu te dei mó atenção Você preferiu bailão Então tá tranquilo agora Vê se tu não chora então Vou partir pro meu peão Já liguei meu foguetão Ser solteiro é meu lema Meu ditado agora e tchau Tchau pra quem namora Tô caindo fora Não tô querendo mais Me relacionar e tchau Tchau pra quem namora Já deu sua hora Vai vai todo partindo E nem vem me ligar Vai vai todo partindo E nem vem me ligar Vai vai todo partindo E nem vem me ligar Amizade com você não dá pra ter Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar Não vai prestar Então deixa pra próxima Amizade com você não dá pra ter Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar Não vai prestar Então deixa pra próxima Já pediu vários favores Amizade com você não dá pra ter